Eu vou bom Eu digo pra vocês O que é o meu novo mundo? É bom pra caralho Só alegria Muita fé Como se o silêncio dissesse tudo Um sentimento bom Que me leva pro outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonho de consumo Cantar na sua festa Vem lançar comigo Aproveita e me sequestra Há um vagabundo Intenso, muita pressa Não sei como termina Mas sei como começa Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino Ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano E separou a gente Mas se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino Ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano E separou a gente Mas se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo E não existem distâncias no meu novo mundo E não existem distâncias no meu novo mundo Deixa eu te ver já é melhor que tudo E aí